Sabe a beija tá chegando? Que legal! Olha, vou te dar uma dica. Minha irmãzinha, quando tava para chegar, minha mãe comprou tudo para ela, na loja Moda Baby. Lá tem roupinha de qualquer estilo, e acessões para enxoval. Ah, e hoje tem promoção. Tá esperando o quê? Corre lá, mulher! E hoje tem promoção.